Bem-vindo, Juninho. Bem-vindo, Denis. Tudo bem? E aí, Rovai? Bom dia. Uma bancada de maioria santista. Olá, Guai. Rovai, parabéns aí para a Carol, na casoa, né? Pois é, rapaz. Em breve, vovô. Como é, Daniel? Sem pressão, sem pressão. Sem pressão. Não é ela que falou, né? Então, tá certo. Carli, tu mostra para a gente aí. Muita gente deve ter visto essa figura aqui no 8 de janeiro, porque ele ficou bem famoso, né? Aqui, ele participou. O nome dele é Henrique. William Henrique. Ele ficou bem famoso na época do 8 de janeiro. Inclusive, tem vídeo dele aqui sendo intimado aqui para poder comparecer. Só esconder aqui um contato da minha fonte aqui para poder comparecer, para prestar depoimento junto à autoridade policial. Tem vídeo dele aqui, já se vangloriano, né? Deixa eu só... Essa figura aqui fugiu do Brasil, Rovai. Eu não vou dizer ainda onde ele está, porque é a primeira vez que eu vi um veículo de grande alcance e mostrar esse indivíduo. E no dia da fuga dele, eu entrei em contato com a Polícia Federal de Guarulhos porque eu sabia o número da passagem, a cadeira, o horário do voo, e mandei tudo. Liguei para a Polícia Federal, no aeroporto de Guarulhos, passando todos os dados. O atendente que me atendeu foi numa amorosidade, que parecia até que ele era bolsonarista. Foi uma amorosidade incrível que não podia prender ninguém por uma denúncia anônima e que não podia fazer nada. Eu falei... Eu estou explicando uma coisa para vocês. Eu não estou pedindo para você prender ninguém. Eu estou dizendo para você que eu tenho materialidade, que tem um indivíduo que participou dos atos golpistas, insuflando, invadiu, inclusive, o Congresso. Tem um vídeo dele aqui, áudio, fotografia, e ele está fugindo do Brasil. Ele está postando isso, inclusive, em uma rede específica para apoiadores. E eu queria que vocês fizessem ao menos uma checagem. Ah, você manda isso para um e-mail nosso. Aí eu mandei para o e-mail que ele pediu. Os e-mails nunca chegaram. O indivíduo conseguiu embarcar. E ele está hoje em um país da Europa. Eu não vou citar o nome aqui do país, mas eu sei. A casa que ele está, eu sei o local que ele está trabalhando, eu sei como ele está se sustentando lá, e eu sei como é que ele chegou lá. Está tudo aqui. Eu já encaminhei, inclusive, as denúncias para alguns contatos que eu tenho. Então, se hoje a gente viu, por exemplo, o cara que estava filmando na cadeira do Xandão sendo preso, esse indivíduo aqui é pior. Ele é pior. Porque ele ficou um tempo foragido, inclusive, suspeita-se que ele foi para o Paraguai, depois voltou ao Brasil. Ele fazia vídeo zombando ali, que a polícia não pegava ele. E ele conseguiu embarcar tranquilamente para um país da Europa. Postou foto, postou tudo. Eu acredito, inclusive, que deve ter tido, pelo tipo de atendimento que eu recebi, Dri, Rovai e os demais colegas que entraram aqui agora, pelo atendimento que eu entendi, provavelmente, eu não quero generalizar, mas o atendente da polícia que falou comigo não tinha interesse algum em impedir que ele fugisse. o que a gente sabe é que quando uma denúncia anônima chega, o correto é fazer, ao menos, a checagem. Para saber, o indivíduo vai embarcar, você faz a checagem, para saber se aquele indivíduo tem algum mandato aberto contra ele ou não. E, lamentavelmente, não aconteceu nenhum tipo de checagem. Como é que eu sei disso? Porque ele continuou postando todo o trajeto dele até chegar no destino final, lá nesse lugar que ele foi para a Europa. E comemorou. Nesse vídeo aqui, por exemplo, ele fala que só conseguiu fugir do Brasil porque tem uma rede de apoio, porque aqui no Brasil ele tem mandatos contra ele de prisão, intimações e tudo mais. E a grande pergunta é como é que esse indivíduo com tudo isso conseguiu fugir, mesmo sendo alertado às autoridades policiais de que ele estava fugindo do Brasil? Legal. Carlito, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no nosso Fórum 11 e meia. Acabou que a gente fez uma entrevista exclusiva juntos, né, Carlito? Com o professor Mário Garizo. E vai ter um corte daqui a pouquinho aqui para você ficar à vontade também, se quiser subir lá no seu canal. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Até mais, Alvair. Obrigada, Carlito. Salve, salve, Carlito. Até a próxima. Tchau. Drie DeLorenzo, vamos girar a roleta com aqui a roleta das pautas. Pois é. Olha só, começamos por onde vai? Corra-se. Tem muita coisa. Poder conversar com o Silvio Almeida destroçando o Nicola Chompetinha. Vou pôr só um trecho, o vídeo está longo, vou pôr só um trechinho aqui. É, deputado, eu queria, eu acho que é importante, deputado, nesse momento, a gente, eu tentar me falar sobre uma enorme injustiça que pesa sobre o senhor. Não sei se é injustiça, embora as pessoas que o façam, elas tenham sua parcela de razão. O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quer dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero, quer dizer que eu discordo disso, porque, na verdade, a sua fala demonstra, o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E, por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal e deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu acho, portanto, chamá-lo de menino, moleque, coisa do gênero, apenas ajudam o senhor nessa postura que parece uma postura, vamos dizer, de um garoto, mas, na verdade, é de um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado por conta do fato que o senhor vai ter aqui, de alguma maneira, e já vem respondendo, vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo uma série de acusações que, obviamente, que não sou eu que vou determinar, mas a justiça brasileira que vai determinar. Eu não tenho problema nenhum. O senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos, então, um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então, o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer quem tem razão e quem não tem. Agora, mais uma vez, eu quero reafirmar aquilo que eu disse. Eu vi também, não sei se é verdade, que parece que o senhor é formado em direito. Eu sou professor de direito há muitos anos. Eu custo acreditar porque poucas vezes eu ouvi tantas coisas absurdas, tantas coisas erradas sobre direito administrativo. Eu tenho alguns amigos que estudam em direito administrativo e acho que a gente precisa rever isso no Brasil, o ensino de jurisdição administrativo, porque é um absurdo. Primeiro, a pessoa afirma. Depois, voltou para o Nicolas Ferreira, que é quem ele está discutindo. Aí, coitado, o pessoal está falando neste que ele nem dormiu à noite. Olha só. Não adianta tentar me descredibilizar e dizer o senhor não cola, o senhor me chama isso. Não cola, pô. Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Então, eu não tenho intenção nenhuma. Chupa, chupetinha. Chupa, chupetinha. Ah, Lalaô, viu? É muito bom, né, cara? E, antes só, o último aí eu já passo a palavra para vocês porque vocês viram ali que a Zambelli estava nessa sessão, nessa audiência com o Silvio. E aí, ela foi fazer uma fala dizendo que o marido dela é negro, não, eu não sou racista, olha só. Toda e qualquer fala que revele preconceito, discriminação, ela é uma fala que não condiz com absolutamente nada daquilo que eu prego. Agora, o que me chama muita atenção nesse caso, deputada, e eu fico feliz até que a senhora faça assim, a sua preocupação com a questão racial, de preconceito, né? Eu não sei se nesse caso a sua preocupação é porque de alguma maneira se falou branco. Mas eu espero que a senhora tenha essa mesma atitude quando se trata da população negra também. E eu não sei exatamente se a senhora tem esse tipo de solidariedade. Eu sou casada com o homem negro. Isso para mostrar como nem sempre ter relação com pessoas negras faz com que as pessoas tenham visões emancipadas do mundo. Então, agora, a grande questão... O senhor está me acusando de racista? Está me interrompendo, menina, está me interrompendo. Ele está me acusando de racista. Está me interrompendo. Ele acusou de racista. Ele comentava o que ela falou da casa da Marcele, que a gente vai discutir aqui também, da assessora do Ministério da Cacial, que fez um tweet, uma posta no Instagram, uma história do Instagram, que causou muita polêmica nos últimos dias. começar pelo professor Denis Oliveira do Quilombação. Denis, o que te traz tudo isso? Porque a gente, de alguma forma, é a questão racial na mesa do poder. Eu acho que esse episódio demonstrou uma série de problemas relativos à relação racial nos meios de comunicação de massa, primeiramente, hegemônicos, no chamado jornalismo profissional, entre aspas, e setores hegemônicos da sociedade. Primeiramente, o questionamento da Nelly Franco ir para a ministra Nelly Franco ir para a cidade de Monumbi em um avião oficial. Ela estrava numa missão governamental. Então, isso é importante. Ela foi assinar, junto com o ministro Silvio Almeida e o ministro André Fufuca, do esporte, um protocolo de combate raciocínio no futebol, aproveitando a visibilidade do jogo da final da Copa do Brasil. Então, justifica-se, sim, o uso do avião oficial. Então, essa é uma questão. A segunda questão, que é importante, veja, houve uma fala infeliz da assessora, a Marcele de Cotê, uma fala de uma torcedora, e ela não estava como torcedora, ela estava como assessora, ela tem uma visibilidade pública, tudo isso, tinha, pelo menos, enquanto pava-se cargo. E aí, a fala, uma fala, tipicamente, uma torcedora, aquilo, de fato, repercutiu muito mal. Pode citar uma atenção disso, veja, é muito isso que o Silvio Almeida comentou agora. A reação, quando se fala de branco, é muito intensa, parece que você não pode falar. E o que ela comentou, ela tem razão, primeiramente, não por culpa do São Paulo, o erro dela é culpar a torcida do São Paulo, que estava lá. De fato, a maioria no Morumbi era branca, assim como no Maracanã, no jogo do Flamengo também, por conta do preço abusivo dos ingressos. Então, há que se fazer uma crítica, sim, à elitização do futebol, que a CBF vem pregando, que vem afastando os torcedores negros, trabalhadores, que tem no São Paulo, tem no Flamengo, tem no Santos, tem no Corinthians, tem todos os times e aos estádios. Até é uma coisa louca, o Flamengo e o São Paulo disputaram quem tinha a maior arrecadação aí na final, não fosse maluco, uma grana violenta. Então, esse processo de elitização do futebol tem levado a esse branqueamento da torcida, não é problema da torcida em si. Então, o diagnóstico que ela fez é correto, de fato, entretanto, aí a culpa não é da torcida em São Paulo, e sim de quem organiza o futebol. Ali foi uma reação apaixonada que ela teve, errada e correta, ela foi demitida e tudo isso. A hora que me chama a atenção é que, veja, deslizes de membros de governo acontecem vários. e a repercussão que se dá é impressionante, repercute isso muito mais. O erro de uma assessora do Ministério da Igualdade Racial do que outros problemas acontecem no campo das relações raciais no governo. Primeiramente, o orçamento do Ministério da Igualdade Racial. O orçamento previsto para 2024 da lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso é o menor de todos os ministérios, é 200 milhões. Só para ter uma ideia, esse orçamento previsto, proposto pelo Executivo para ser votado no Congresso, é inferior ao orçamento da Escola Politécnica da USP, que é de 270 milhões. Então, uma unidade da USP que tem 2 mil alunos tem um orçamento maior que o Ministério que teoricamente cuida de mais de 100 milhões de pessoas, já que a população brasileira negra é mais de 40%, então é isso. Veja só, pegando isso, então é um dado. Segunda questão, está em tramitação a lei de cotas nas universidades, e está tendo uma série de reações, a revisão, a deputada Dandara apresentou a substitutiva, está morando na Câmara, está parada no Senado, então há o risco, inclusive, de retrocessos nessa lei de cotas. Há uma reivindicação justíssima do movimento negro da nomeação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal, e está tendo dificuldades de colocar isso no Executivo. E um quarto aspecto que quer chamar a atenção, que o povo está se falando, é a inclusão da privatização de presídios nos planos de parcerias público-privadas, a partir do decreto-lei assinado em abril, que aponta, inclusive, financiamento do BNDES para a privatização dos presídios, e isso implica em aumentar o encarcelamento em massa, que é uma bandeira, é uma luta histórica do movimento negro. Então, veja, todas essas agendas são importantes e se espera no Executivo do governo progressista que se coloca, não ganhou mídia. O que ganhou mídia? Uma fala infeliz, uma cobertura grosseira da Folha de São Paulo, jornais, colocando, inclusive, o salário da assessora, como se não fosse um absurdo uma assessora do Ministério ter o salário que ganha. Ninguém colocou, por exemplo, o salário do ex-ministro do GSI quando ele saiu, não colocou porque ele caiu, ele ganhava tanto, mas o jornalismo profissional da Folha de São Paulo teve questão de colocar, inclusive, quando ela ganhou em junho, ela ganhou o dobro porque ela tirou férias, colocou isso como se fosse um escândalo, ganhar 17 mil reais por mês no salão assessor, da mesma forma que a Folha de São Paulo também foi muito misógina ao divulgar o salário da Dilma Rousseff quando foi presidenta do Bando dos Brics, não colocava o salário do Bando dos Brics quando eram outros presidentes anteriores, mas no caso, a Dilma colocou. Então, esse tipo de cobertura, esse tipo de seletividade nas indignações é algo extremamente complicado e demonstra o racismo institucional que está presente, estrutural, que está no Brasil. Então, eu acho que a discussão da politiquidade racial ela não pode ficar, aparecer, ter visibilidade, somente como tem falas infelizes de uma assessora, falas infelizes que acontecem, inclusive o próprio Lula, tem várias falas infelizes e não é por causa disso que a gente vai com um pelourinho todo o presidente Lula, uma coisa muito complicada isso. Então, eu vejo que a repercussão desse episódio é preocupante, foi um erro, ela foi demitida, pronto e tal, mas eu vejo que é um aproveitamento oportunista de quem é contra as políticas de igualdade racial de aproveitar esse episódio para descredibilizar todo o trabalho político importante da Ministra da Igualdade Racial. Muito bem, Denis, queria ouvir o Juninho a respeito disso, nosso diretor editorial da Dandara, né? Há quatro anos, acabei de ver no Instagram que vai ter até um sarau, né? A gente não foi convidado, né, Adri? Sinta-se convidadíssima aqui ao vivo para toda a audiência da TV Fórum. Amanhã a gente vai estar lá no Boteco da Dona Tati celebrando esses quatro anos do projeto editorial, uma roda de samba maravilhosa, enfim, então está todo mundo convidado a partir das 19 horas. Eu acho que... Não, amanhã, quinta-feira, amanhã a partir das 19 lá no Boteco. Acredito que o Denis vai estar lá também, né, Eliette, então estão convidadíssimos aí, nossos autores vão estar lá, parceiros, então vai ser uma alegria aí essa celebração. Sobre os episódios, eu acho que é interessante, né, porque a gente começou aqui ouvindo o Silvio e estamos aqui com o Denis também, que vem se dedicando aí nos últimos anos a debater a questão do racismo estrutural, né, e me preocupa muito a gente pensar o debate do racismo muito a partir das demandas contingentes, né, sempre numa perspectiva reativa. Então, ou é quando acontece uma chacina, um extermínio brutal de uma criança, um processo de violência brutal, ou em episódios como esse que, como bem o Denis definiu. Houve um erro na conduta, né, acho que misturou um pouco a sua condição ali, né, numa missão oficial com o lado torcedor, mas, ao mesmo tempo, né, parte do que ela expressou ali mostra o tamanho da contradição do que é a elitização do esporte, etc., mas se dá... Agora, Juninho, desculpa te ter um peito, mas ela não foi xenófoba de alguma maneira? Ela não foi preconceituosa contra um outro Estado, uma outra cultura? Sim, eu acho que, inclusive, ela foi punida por isso, ela só prometeu... Porque, ali, não foi só um equívoco, uma coisa de torcedor, eu tô... Eu acho que, assim, para uma pessoa de Estado, né, representando o Estado brasileiro num ato de contra as discriminações, numa torcida, foi só um errinho, né, assim, eu acho que ela não tem que ser crucificada, não, quero que a Marcele seja feliz, sabe, se recupere, tem outras oportunidades, mas não foi um deslize, eu só não queria... Eu só queria perguntar isso para vocês, assim, se dá para tratar no nível do deslize como militante negro isso. Veja só, Rubai, eu acho que ela já teve uma punição exemplar, certo? É verdade. Ela foi demitida, né, tem tantos absurdos que a gente ouve diariamente por pessoas em cargos oficiais e que demoram meses para se tomar uma decisão. Ela teve uma punição exemplar em menos de 24 horas, então, acho que também a gente ficar tripudiando em cima disso, eu não acho correto, né, eu acho que ela errou, ela misturou a sua condição de torcedora com a condição de alguém que estava ali representando o Estado brasileiro, teve uma atitude equivocada, falou coisas que não deveria fazer, que não deveria falar, em hipótese alguma, então, eu acho que ela foi punida exemplarmente, né, quiçá outros casos de atitudes equivocadas tivessem esse mesmo tratamento, né, então, que a gente estabeleça um novo padrão, então, daqui para frente para punição para equívocos como esse, porque esse foi exemplamente resolvido, né, agora, eu acho que o que a gente tem o desafio de pensar é como pensar o debate do racismo na sociedade brasileira, inclusive no governo Lula para além dessas demandas contingentes, né, como a gente pensar o debate do racismo, por exemplo, quando a gente pensa um arcabouço fiscal que conge, né, que melhora o que foi, digamos assim, a brutalidade do teto de gastos, mas ainda estabelece um teto, um controle sobre o investimento público, quando a gente pensa um processo de desenvolvimento, como, por exemplo, o plano de acessão de aceleração, né, de crescimento, onde dois, quase 40%, mais de 40%, 60%, se eu não me engano, dos 3 bilhões, trilhões que está previsto, vão vir oriundos do, do, de PPPs, e dentro dos eixos de implantação dessas PPPs, está justamente uma linha de crédito do BNDES para a privatização dos presídios, né, se alguém já teve a curiosidade de assistir lá a emenda, o documentário dos Estados Unidos, né, a emenda, como é que é, Denis? A terceira emenda, né? A terceira emenda, né, esse documentário mostra bem como a combinação de guerras drogas de criminalização, né, do uso de drogas produziu um processo brutal de encarceramento combinado com a indústria do encarceramento nos Estados Unidos, num país que tem hoje a maior população carcerária do mundo, na sua, mais de 70% de pessoas negras, sendo que a população negra é 13% da população estadunidense. Imaginem, no Brasil, que já é a terceira população carcerária do mundo e que a prisão e a morte das pessoas negras é algo visto com muita naturalidade, infelizmente, o que que esse processo de privatização dos presídios pode transformar rapidamente o Brasil na maior população carcerária do mundo, né? Então, acho que pensar o debate do racismo estrutural, das demandas contingentes, me parece que é algo da ordem do dia e que não só deve ser visto e encarado pelas pessoas negras, mas responsabilizado também o senhor Fernando Haddad pela sua política econômica, os grandes pensadores do projeto de desenvolvimento que está posto para o Brasil hoje. Então, acho que esse é um desafio para a agenda da luta antirracista nesse momento. Queria passar aqui uma bola para vocês dois. Uma questão polêmica. Eu vou ter que liberar o Juninho, né? Ah, já? Se você puder... É, mas eu seguro mais um pouquinho, Bri. Não, é porque... É coisa rápida, Julinho. Quer dizer, não é rápido, seria tema para a gente debater muito tempo. Mas eu fico vendo, eu fui pesquisar sobre a Marcela, eu não quero traduzir ela, esquece ela, mas fui pesquisar para ver o que era aquilo, de onde vinha aquilo. E aí ela tinha, um pouco antes da eleição, participado de um evento financiado por, não sei o que, ela dos Estados Unidos, um órgão do governo americano, onde ela falou entre na mesa que ela não respeitava muito o PT, porque o PT era um partido de brancos, ela tinha uma tradição diferente e tal, de dirigentes brancos. E aí, eu fico me perguntando muito sobre a questão da militância que só vem das ONGs, e principalmente das ONGs com financiamento internacional. Isso tem sido muito forte no movimento negro, no movimento de mulheres no Brasil, e parece que as pautas são colocadas sempre a partir de uma perspectiva norte-americana e imperialista. Isso me incomoda muito. E eu sinto falta de militantes tradicionais, aqui a gente tem dois, fazendo políticas públicas, que são pessoas que têm tradição na academia, na luta social, nos movimentos populares, no movimento político partidário. político partidário, porque parece que é um preconceito aí, nesse caso. Se você tem origem de movimentos, você tem valor menor do que aqueles que estão vindo de outras origens, como eu já citei. E eu vi um pouco o Denis e você sobre isso, para enfrentar isso na luta para a construção, inclusive, de colocar esses grandes problemas que você tem trazido e o Denis trouxeram aqui no plano principal do debate, da discussão racial e da questão das mulheres no Brasil. Bom, essa questão é da... O Denis, se você permitiu eu falar rapidinho, porque eu, infelizmente, vou ter que sair correndo. E aí eu deixo a bola quicando para o Denis. Eu acho que, primeiro, agradecer por esse espaço, o Rovai, acho que é muito importante nessa audiência que a gente poder falar um pouco sobre essas perspectivas. Eu acho que você tem razão. Há uma hegemonia, eu diria, não só no movimento negro, mas nos movimentos sociais progressistas, de uma hegemonia daquilo que a Nancy Frey chamou de neoliberalismo progressista, certo? Então, você tem uma hegemonia em algumas agendas políticas de setores financiados por grandes corporações mundiais que vão incidindo na agenda política dos Estados-nação muito numa perspectiva contingente mesmo, de melhoramento do capitalismo, de maior representatividade, de complice, de tal, e, de alguma maneira, esse setor hegemonizou a luta, a expressão da luta política pública, então, outros setores foram, teve menos visibilidade e menos capacidade de incidência política, isso está muito correto, essa visão, e essa é uma das lutas que a gente vem travando de pensar a agenda racial atrelada à economia, ao desenvolvimento, a um projeto de nação, esse é o grande desafio. Agora, veja, como é complexo, vamos ver o que está acontecendo no Ministério da Educação, que é um dos maiores orçamentos do Brasil. A mesma coisa. É o mesmo processo. Então, veja, nós precisamos olhar para o governo, qual é o tipo de governo que nós estamos conseguindo exercer nessa frente ampla. É um governo, é uma frente ampla, não só no âmbito do espectro dos partidos políticos, mas é uma frente ampla com esses setores rongueiros, de grandes fundações, de pessoas que quebraram, vamos lembrar o que o Lehman fez com as americanas, e que hoje está lá, sanguessuga do orçamento da educação. Para gerenciar seis bilhões, seis... Seis bilhões, quantas vezes mais do que em relação ao que é o Ministério da Igualdade Racial? Não, é... Então, eu ia até para ele dizer, ainda bem que você deu, que eu ia falar. Porque eu não na questão só dos movimentos de luta por igualdade, eu me chamo assim, por direitos humanos de forma mais ampla, mas também em setores como educação, saúde, enfim. Mas o que me assusta é porque parece... Na comunicação, viu, Juninho? Também. Também. não vai chamar que o... Eles não vêm da entrevista no fórum, inclusive os ministros dessas áreas que a gente dominou aqui. Nem do Agualdade Racial, nem o próprio Silvio Almeida que está aqui, já falei isso, falou mais uma vez, já foi convidado para dar entrevista várias vezes aqui, se negam a falar com os veículos, tem expressão popular e cunho progressista para falar com a Globo News, com outros veículos. Isso precisa ser dito também, por quê? Por quê? Porque, assim, de repente há uma forma de se livrar dessas pessoas mais problemáticas, mais posicionadas. Denis Oliveira, Juninho, obrigado. Obrigada, Juninho. Até a próxima. Valeu, Juninho. Parabéns, teleeditora, Dandá. Estou à disposição aí, gente. Estamos juntos aí. Eu acho que é um pouco o que o Juninho comentou, essa presença das ONGs, muitas delas, não todas as ONGs, algumas delas, mas muitas delas financiadas pelo capitalismo norte-americano, elas têm uma perspectiva política em todas as áreas de dissociar as lutas, as bandeiras específicas da questão mais geral. E o problema, veja, eu acho que isso o Juninho colocou é muito interessante, essa frente ampla que está hoje no governo, ela contempla também esse setor. Só lembrar, quem nomeou a Miele Franco, que é de uma ONG, foi o governo Lula. Eles não estaram porque quiseram, foram nomeados, assim como o Camilo Santana na educação. Quer dizer, a composição do governo foi decidida a partir desses debates políticos. Então, essa é uma questão que é importante a gente apontar. Agora, acho que boa parte também, Renato, no caso aí dessa presença muito forte dessas ONGs do movimento negro, em boa parte também que os partidos de esquerda também não deram guarida para o debate racial. Isso é um fato, isso é um problema. Essa absorção de parte dessa militância negra, muitos jovens, inclusive, que foram produto das contas raciais, a Marcele é uma delas, inclusive, dessa outra posição afirmativa, veja, não encontraram espaço. eu não concordo com essa análise que ela faz, mas eu até entendo o porquê desse deslocamento da militância para esse tipo de ação nas ONGs e não nos partidos políticos em função da pequena presença de pessoas negras nos partidos políticos. Veja só, agora, recentemente, foi aprovada uma anistia aos partidos políticos com apoio até de parte da esquerda por não cumprimento das cotas raciais e de gênero, nas multas, veja que loucura. Então, há uma dificuldade muito grande no comando dos partidos políticos, inclusive de esquerda, de esquerda particularmente, que é o nosso campo aqui, de tentar entender essa demanda dinâmica. Então, à medida que você não acolhe, não entende, não abre espaço, vai ter trocamento dessa agenda para outro campo, não tem espaço vazio em política. Então, esse é o problema. Eu acho que aí falta, de fato, uma discussão mais profunda do racismo, do machismo e das demais opressões articulada para a questão política. Então, veja só, quando você tem... Eu falei do orçamento do Ministério da Igualdade Racial, mas isso não é uma coisa isolada, é produto do próprio arranjo que está sendo feito em função do acaboto fiscal. Se fizeram, tem que controlar as contas públicas, tudo isso, foi essa arquitetura que se montou, e aí não há verba para testar as políticas públicas de igualdade racial. Então, aí você tem como solução para enfrentar o problema da supernotação dos presídios, privatizar presídios. Esse é o problema. Então, veja, aí você tem impactos nessas políticas de ajuste fiscal. Então, esse debate tem que ser realizado. Quando você não realiza isso, não faz essa reflexão, de impactos sociais, raciais, de gênero, tudo isso, quando adota certas atitudes políticas no campo da economia, no campo fiscal, tributário, etc., aí a tendência é o deslocamento de parte da militância para essas ONGs. E aí vão pensar as agendas dissociadas desse sistema mais geral. Por isso interessa, de fato, o imperialismo norte-americano. Então, acho que é um debate um pouco mais complexo, tem que ser realizado, porque aí vai gerar novos problemas, novos desgastos em relação a isso. Eu só queria concluir, eu concordo que foi um erro, foi infeliz, ela foi xenófoba, mas foi punida. Agora, muitos outros erros, até preconceituosos que ocorrem em outros casos, não tem uma punição tão rápida como o caso dela. Então, eu vejo assim que há uma subjetividade, indignação, acho que duas coisas acontecem aí. Tem uma questão racial que é objetiva e tem uma questão, por exemplo, que ela deixou se contaminar pela paixão do torcedor. Então, eu vejo muito isso. O futebol move paixões irracionais muitas vezes, não é à toa que você tem aí uma presença muito forte de racismo, homofobia, machismo, no futebol, na torcida, tudo isso. Então, é importante esse pacto assinado pelo Ministério da Igualdade Racial com a CBF. Espero que isso não fique só no simbólico, que tenha consequências, tenha resultados e tudo isso. E aí, ela não teve noção, de fato, tem sido emitida mesmo no seu papel público. Ela agiu como uma torcedora expressando comportamentos que o Ministério da Igualdade Racial está justamente combatendo. Então, a dimensão é correta nesse aspecto. Agora, veja, isso não dá para tratá-la como um caso isolado, é a única pessoa que faz isso. Tem vários outros casos de problemas que não acontecem, punições em relação a isso. Então, é só para a gente entender um pouco a diferença. Veja, o Cristiano Zanin, nomeado para o Supremo Tribunal Federal, a postura que ele teve em vários casos do Supremo Tribunal Federal, não pode ser demitido, vai ficar até aposentado. Esse é um problema sério. Foi nomeado um ministro para o Supremo Tribunal Federal, que vai ficar 27 anos o Supremo, que tem tomado posições preconceituosas e elitivo na votação do Supremo. Então, veja, ninguém fez nenhum tipo de movimento, houve críticas pontuais daqui a aqui, mas eu não vi na vida de Mota, por exemplo, nenhum movimento criticando, até mesmo cobrando por que foi indicado esse ministro para o Supremo. Só para a gente entender que há diferenças nas indignações que a gente tem um pouco de cuidado na hora de avaliá-las. Muito bem, professor Denis Oliveira. Eu estou me engasgado aqui. Só lembrando, posso falar, Robay? Uma coisinha. Temos negociando aqui tem um programa na fórum, no sábado, eu não queria falar isso sem sua autorização, mas já que você falou. Vamos começar. A gente está montando na equipe, eu e o Juninho, estou montando na equipe, eu acho que está em meados de outubro, a gente bate o martelo, ação negra na fórum, vai manter aí o sábado. Muito bom. Aí sim, é isso aí, Denis. Muito obrigado. Mas vai continuar vindo no 11 e meia também. Não, não vão deixar no dia. Então, eu falo café, já falei para o Mauro, mas o Mauro não gosta muito de mim, o Guilherme já falou para ele, que eu estou aqui, para o Lestal também. Está bom. Valeu, Denis. Muito obrigado. Beijo, que te bom. Um abraço. Obrigado.